Terminei o namoro, e agora? Minha irmã, meu irmão, quando os anos se passarem, você vai perceber que tudo na vida passa. Tudo na vida passa, menos o cobrador de ônibus, que não existe mais. E a uva passa. Era essa a piada, não é? Menos me ajuda, Lari. Menos o cobrador. Tudo é passageiro, menos o cobrador, e a uva passa. Não, a uva passa também. Deixa a uva passar. Mas, entendo uma coisa, desilusões fazem parte da vida. Fazem parte da vida. Às vezes a gente tem uma ilusão de que a gente vai ter uma vida serena e tranquila. E deixa eu lhe falar algo, essa não é a vida. A vida é dinâmica, cheia de intempéries, tropeços, quedas, e nisso a gente aprende. Óbvio que você não deve começar um relacionamento de namoro para terminar. Porém, o relacionamento de namoro foi feito justamente como um backup, para que você possa terminar, se porventura, você se envolveu numa enroscada. e se envolveram numa enroscada, dê glória a Deus, porque você virou essa página e Deus vai mandar o varão valoroso. Aleluia. Então, faz parte da vida. Fique tranquila. Vai passar e um dia você nem vai lembrar do nome do fulano.